No começo da noite desta terça-feira, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu a visita do CEO da Energiza Brasil. Eles trataram de parcerias existentes e discutiram também a possibilidade de parcerias futuras. Ricardo Botelho destacou a importância dessa visita. Falar um pouco dos projetos, dos planos que a gente tem aqui no estado do Acre, né, e também aqui no município de Rio Branco, né. E estou bastante satisfeito de ver que o prefeito colocou aí uma série de objetivos aqui para o município, né, avançando bastante em prol da população. E a Energiza é parceira, a Energiza Acre é parceira de todos os prefeitos aqui do estado, no sentido de trazer energia, conforto, desenvolvimento. O presidente regional da Energiza destacou a importância das parcerias com os municípios. Nós, como distribuidoras de energia aqui do Acre, né, concessionário público federal, estamos sempre junto com as prefeituras para poder atender da melhor forma possível as demandas que estão aparecendo. O prefeito Tião Bocalon é um defensor intransigente das parcerias e enalteceu o trabalho que a Energiza tem feito, especialmente na área de proteção às vacinas. Nós estamos iniciando boas parcerias aqui em Rio Branco, como foi o caso das geladeiras que foram distribuídas à população de baixa renda aqui em Rio Branco. Os freezers para guardar as vacinas também aqui para a nossa Secretaria de Saúde. E depois outras parcerias que estamos já pensando e discutindo, por exemplo, na construção de habitação popular, que a gente tem aqui pela prefeitura, que nós vamos implementar, a Energiza será uma grande parceira. Enfim, é muito bom saber de que nós podemos contar com parceiros dentro da iniciativa privada para ajudar o poder público.